Rapaziada, começando mais um vídeo aqui nesse canal, se você não me conhece, muitíssimo prazer, meu nome é Tom, diretamente dos estúdios Scania Brasil, estamos aqui na cidade de Presidente Prudente, para ser mais exato, aqui em Álvares Machado, que é bem próximo ali, tá bom? Deixa eu dar uma reguladinha aqui, que aí agora ficou 100%, beleza? Começando aqui, o Tom responde oito senhoras e senhores, já estamos na oitava edição, com aquelas perguntas, geralmente muitas perguntas repetidas, aí a gente já pula, vamos estar respondendo as perguntas, que de fato, é assim, que aí, né? Vamos responder as perguntinhas mais ou menos boas, beleza? Tá bom? As perguntas foram feitas lá no Instagram, você que não tem o Instagram, canal do TomYT, deixei uma caixinha de perguntas lá, rapaziada, deixou a perguntinha rápida, porque não tem como deixar a pergunta aqui no YouTube, tá bom? Vou estar deixando aqui nesse canto aqui, a foto, né, e o rosto da pessoa ali, que fez a pergunta, para ficar daquele modelão top, 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 tá bom? Vamos começando aí, então, com a primeira pergunta, que é a pergunta do Carguejo Silva, senhoras e senhores, Tom, você já dirigiu Scania 111 Jacaré? Qual foi o cargueiro mais antigo que você já pilotou? Meu amigo aí, Carquejo? Ainda não, ainda não, tenho a vontade da pega de dirigir, né, o Scaniazão aí, bicudo, clássico, top, né, molecada aí, né? Muito amigo meu já tá no Scaniazão aí, eu ainda não tive a oportunidade, nunca nem entrei dentro, eu acho, dum, postiu? Bom, tenho muita vontade, cargueiro mais antigo que eu já pilotei, foi o do meu pai, um Chevroletzão D60, motor de 13x13, caixa seca, lá no comecinho de tudo, senhoras e senhores. Tem uma pergunta aqui que completa essa pergunta, aí eu volto nessa mesma pergunta, daqui a pouco na outra pergunta, entendeu? Como que é o jogo aqui? Vamos pra próxima pergunta aí, beleza? Francisco Assis, qual a maior dificuldade nessa vida de motorista? Rapaz, a maior dificuldade aí, hoje, né, falando o tempo de hoje, seria, né, às vezes no, no, assim, no carregamento, né, na espera. Por exemplo, aqui tamo num posto aqui, ó, vou até falar, posto portal, tem um banho ali, um banho bom, né, tem um restaurantezinho ali, tamo próximo da cidade, Tem também internet, né, que pega sinal aqui, então dá pra você pedir, né, uma comida pra você, dá, dá pra você, né, tamo aqui, 50 metros, 100 metros do posto aqui, né, Caso queira fazer as necessidades ali, ó, tamo próximo, então, eu acredito que hoje, assim, a maior dificuldade que o motorista deve ter na estrada, né, Falando assim, trabalhando, né, em deslocamento, é com banho, né, com a comida, lugar pra lavar uma roupa, né, tem, às vezes você fica muito tempo sem ir na sua casa, Mas, aqui mesmo, esse aqui, nós tamo num lugar bom aqui, se ficar um dia, ficar uma semana aqui, tá tranquilo, agora tem lugar que você fica aí, não tem nada, Igual aquela vez que eu fiquei no Meritituba, uma semana lá, na fila do carregamento, aí não tem lugar lá, não tem nada, Aí, às vezes, quando tem, aproveita, né, da situação, aí a comida aqui é 20, já começa a ser 35, aí você tem que almoçar e jantar, almoçar e jantar, Aí faz as contas, quanto você vai gastar por dia, entendeu? Mas eu acho que a maior dificuldade de hoje aí seria isso aí, então, a espera. Positivo? Vamos pra próxima pergunta. A pergunta é do Vitor Grau. Qual o melhor caminhão que você já trabalhou? Eu sempre falo isso, senhoras e senhores, o melhor caminhão aí pra você trabalhar é aquele que paga suas contas, positivo? O caminhão que paga suas contas, leva aí, né, o alimento pra sua casa, deixa, leva a sua, dá a sua dignidade aí, pra você, é o melhor caminhão. Não tem esse negócio de voo, Scania, novo, velho. Caminhão saiu, chegou, é o melhor caminhão. Positivo? Uma pergunta aqui do meu amigo Lúcio Torres. Tom, você estava na Wanderleia e falou que não estava dando dinheiro, e agora na LS está? Então, são dois pesos e duas medidas, né, senhoras e senhores. A gente estava na Wanderleia, né, trabalhei já em duas, né, na Scania e no Volvo. Nas duas, a gente procurava o frete, né, você vai nessas bases, nessas centrais de frete aí, o que acontece? Sempre sobra o resto, entendeu? Acabou, não tem mais nada, 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 eu preciso de caminhão, preciso de caminhão, bota lá um precinho, motorista vai, se ele não fizer os cálculos certinho, na medida, senhoras e senhores, ele não faz nem pro diesel, positivo? Então, por isso que muita gente trabalha, 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 e não vê o dinheiro, não vê o lucro, não sobra, não sobra pro caminhão, não sobra pro motor, não sobra pra ninguém, por quê? Eles, né, torceram o frete, torceram, torceram, dá pra pagar o mínimo, é isso, solta pros motoristas. Como eu estou aqui na LS, estou na LS, esse serviço aqui, eu não arrumo o frete, quem arruma é meu patrão, às vezes, né, ô, Tom, tem um frete, pô, não tem, o teu é melhor que o meu, o meu é melhor que o teu, qual que vai dar banho? O teu, o teu, o teu, o teu, beleza, e eu estou agora duas semanas, né, trabalhando aqui, então, os frete até agora, ele que arrumou, então, ele já tem, né, os contratos, os negócios dele e tal, eu nem sei quantos que é os frete aqui, eu só recebo lá quando eu chego em Sinop, lá pra entregar que eu recebo minha comissão, não sei valor de frete, não converso com ninguém, eu só vou e carrego, tá bom? Carrego e descarrego, eu ganho pra carregar e pra descarregar, pois tio, então, cara com caminhãozão desse, né, LS dessa, deve estar dando dinheiro, né, pois tio, então, se você tiver o serviço certo, né, senhor, senhores, se você tiver o peguinha, aí, meu amigo, quem tem o peguinha, igual esses caras que puxam a prancha, Vanderleia, é, vocês só vêem Vanderleia Nova, entendeu? Esses caras aí, verdureiros, caminhão novo, pode ver que é tudo dono de cara que, é tudo dono que vende verdura em algum lugar aí, positivo, porque o cara que tá lá na ponta mesmo, lá procurando o frete, ir lá no frete, não sei aonde, frete sei o quê, pode ver que o caminhão dele, meu amigo, ou ele faz uma coisa, ou ele faz outra, positivo? Isso aí que tá acontecendo no transporte é isso aí, você tem que ter o contato e o frete certo, eu contava lá, eu já arrumava um frete de retorno, carregava pra São Paulo, já certo de voltar, pra sobrar tanto, caminhão quitado, sobrava alguma coisa, mas quem tem parcela, quem tem muita coisa, se o cargueiro também não tá, né, em condições, aí não sobra nada, né, meu amigo, você vai, estoura um pneu, fica no pneu, você vai, acontece um negócio, fica no conserto, entendeu? Então você tem que pensar muito bem aí, a hora de, onde você vai entrar, positivo, onde você vai sair, pra você entrar, tem que trabalhar, né, em lugar bom, que você vê que tem ali, né, um negocinho pra você ali, graças a Deus, onde eu passei, tudo em empresas maravilhosas aí, né, e sempre deixando aí as portas abertas, porque você sabe, né, nunca sabe o dia de amanhã, né, não pode cuspir pra cima, né, você tem que manter o pé no chão e a humildade sempre aí, porque, Deus me livre, né, quando acontecer alguma coisa aí, você tem que ter amparos, você tem que ter amigos, senhoras e senhores, ninguém vive no mundo sozinho, não, achando que você é o bichão aí que você tá aí agora, mas você não chegou aí sozinho, não, precisou de gente, de amigo, positivo, e vamos pra próxima pergunta. Pergunta do Lucas Souza, senhoras e senhores, o que você está achando do Scania Azul? Não tem que achar nada, né, senhoras e senhores, esse é o caminhãozão, viu, caminhãozão, zero, né, tem toda essa tecnologia dentro dele, o que que eu vou falar do Scania, né, não precisa nem falar nada, né, bicho, caminhãozão top, 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 beleza? Scania, aí, voo, da, bota tudo no mesmo ano, esse aqui é 2020, 22, não sei, 21, bota todos os 21, todos é bom, positivo, agora não dá pra comparar um 2055 com um 1830, tempo do Luiz, 17, tá, meu Deus? Esse caminhãozão aqui é top, show de bola, viu? Uma pergunta aqui do meu amigo Matheus Gomes, ô, Matheusão, quantos custa um conjunto do Scania? Rapaz, é muito dinheiro, bicho, é muito dinheiro, é fácil, é fácil de você descobrir, ele é um traçado, você bota aí 6x4 Scania 2020, 21, vai estar o quê? Uns 800 a 900 mil cavalos, mais uns 200 mil da carreta, esse cavalo é muito caro, é o caminhão mais caro que tem esse cavalo aqui, o Volvo também, o Volvo 2021 e 2022, caminhão tá tudo caro, véi, até bicicleta, vai comprar uma bicicleta pra você ver, não tem mais bicicleta de 300 reais não, as bicicletas hoje é 1.500, 2.000 reais, positivo, e... Eita, chegou o cara pra eu ir carregar. Positivo? Então, o conjunto desse do Scania tá beirando 1.000.000 de reais com tudo aí, positivo, mas tem outros, né, compra um pouquinho mais inferior que você consegue aí, uns 200 mil, 300 mil, já compra já. Tá bom? Agora eu vou ter que ver aqui que chegou o cara do carregamento, senhoras e senhores. Meu amigo, toca aí o Tom. Tom, sou da Baixada Santista. Quando você vem pra cá, ô meu amigo, não sei, santão aí, não sei. Não sei, mas eu tenho muita vontade, positivo de ir aí, todo mundo sabe aí, eu sou Santista, né, dá uma ida aí na Vila Belmiro, conhecer. Sou muito ligado no futebol não, mas... Pra dizer que não torço pra ninguém, né, torço pro Santão. Beleza, meu amigo? Quando eu for aí, eu aviso o senhor. Beleza, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Sebastião, lá de reserva interior do Paraná. Beleza, meu querido? Mandar um abraço pra você, também mandar um abraço para o William Calboy, lá de Sinop, gurizão aí, tá na carteira dele, aqui uns dias tá na E, tá no trecho também, tá na rodagem. Beleza? Abraço pra vocês, meus amigos, tamo junto, viu? E também, meu amigo, JS Bala. Tom, pretende comprar algum caminhão? Manda um salve para o seu fã. Ô, meu amigo, tamo junto, JS Bala, é o nome do rapaz. Beleza? Pretender a gente pretende, né, mas falta mesmo só o... o Cash No, o Fai Me Rir, positivo. Eu tava pensando, ou você compra uma muriçoquinha bem cabadinha, né, no que o dinheiro dá, e puxa uma lenha lá no Sinop, né, ou você vai ter que comprar um caminhãozinho bom aí, um bitruque para rodar o Brasil. Aí já é coisa de 250 mil, 300 mil reais. E aí, meu amigo, aí eu não botei esse dinheiro todo, não. A pergunta do meu amigo Vitor Vagas, como faz aquele negócio de efeito de virar a câmera? Para frente, para trás, para frente, para trás? O segredo é esse aqui, senhoras e senhores. Deixa eu aproveitar que eu tô usando aqui esse celular. Por exemplo, eu tô gravando aqui, ó. Tá vendo? Tô gravando aqui. Aí eu vou e viro aqui, ó. Tcharam! Tcharam! Aí lá no programinha você corta, corta, vira o vídeo, manda, corta, vira o vídeo, e ele dá na sua cara retinho. Positivo? Esse é o segredo. Eu gravo sempre com a traseira, positivo, ficar de direita as pessoas do que olhar na câmera, fica olhando nela, assim, aí o vídeo fica meio torto. Você não fica olhando na pessoa. Você tem que olhar aqui, no rosto, no olho da pessoa que tá te assistindo. Tá bom, meu amigo? A pergunta do meu amigo, Edmilson V... Edmilson Vialba, eu acho que é. Tom, foi muito difícil você conseguir o seu primeiro emprego de motorista? Rapaz, na carreta, na carreta foi. Foi um período aí longo, né? Viajando com o Joãozinho, né? Pegando aquelas experiências, né? Os macetes de descer serra, carreta, troca caixa, duas caixas, volta caixa. Na verdade era um 38ão, você pode ver aí, acho que é o terceiro vídeo desse canal. Lá no começo de tudo, quando eu tava na Muriçoquinha, bicudo do pai, viajei, fiz algumas viagens com ele, né? Não tinha muita experiência, não tinha experiência nenhuma. Mas aí quando o capa falou, você tem uma carreta, você dá conta, você quer ir nela. Eu falei, rapaz, quem vai é eu, moço. Peguei, meti as caras, graças a Deus deu tudo certo, se tivesse dado errado, né? Iamos ser julgados, né? Porque pegou sem ter experiência e tal, e também... E aquele monte de conversa. Mas graças a Deus, Deus clareou, iluminou o caminho, tudo certo. Estamos aí até hoje, né? Dia 7 de dezembro, acredito que faz dois anos que nós estamos na rodagem aí, na carreta. No truque nós já temos muitos anos, já temos uns oito anos, né? Uns oito, dez anos, com mais esse da carreta. E vamos que vamos, né? Pra gente ter 15, 20 anos igual muita gente aí, a gente só precisa estar trabalhando. Tem muito lugar ainda que eu não conheci, tem muita coisa ainda que eu não sei. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, e vamos que vamos. A vida é indo pra frente. Você tem que ir pra frente. Positivo? Obrigado pela pergunta, meu querido. A pergunta do Lucas Fernandes. Essa pergunta era pra eu ter colocado junto com a pergunta do menino lá de Santos. Qual foi a descida da Serra que você ficou com mais medo? Um abraço pro Guarujá, São Paulo, ali do lado de Santos. Foi essa aí mesmo, Serra de Santos aí, na minha segunda viagem, né? Da minha vida, dentro de uma carreta. Primeiro eu fui pra Bahia, né? Saí do Mato Grosso, fui pra Bahia. A segunda viagem foi da Bahia pra Santos. Rapaz, descer aquela Serra, sem saber dos macetes. Negócio de freio motor, freio, segurar na rotação do motor, chovendo, com neblina, e não sei o quê. Rapaz, aquele dia eu fiquei com medo, hein? Foi a Serra que eu fiquei com mais medo. Depois tem muitas outras Serras, né? Aquela Serra lá de Campo do Jordão, Serra de Joinville, Serra das Araras, no Rio de Janeiro, Serra do Pai Nácio, Serra da Mangabeira, lá na Bahia. Tem até lá no Cuiabá, Serra de São Vicente, que é perigosa. O pessoal fala que não, mas é perigosa. Perto dessas outras, nem tanto, né? Mas é perigosa. Serra é Serra. Você pode passar nela 20 vezes. O dia que você achar que você é o cara, ela mata você. Positivo? Desce com cuidado, sem pressa, só ali 10, 8, 10 km, 12. Perdeu uma hora, meia hora, não vai mudar nada na sua vida e vai te manter vivo. Isso que é o mais importante, tá bom, rapaziada? Eu não sei quantas perguntas já tem, mas já deve ter várias perguntas, vários minutos eu falando aqui. Tem muita pergunta da mesma pergunta, sempre a mesma pergunta, né? Toda vez que rola esse negócio aí de pergunta, sempre tem a mesma pergunta. A pergunta aqui, do Jean Carlos. Boa tarde, Tom. Voltaria para a TR de Gliote? Também tem a pergunta. Maurício Carvalho, voltaria a trabalhar? A pergunta do Luciano Gil, volta para a TR de Gliote, não sei o quê, né? Já tem o quê? Um ano que eu saí da firma, né? É, já tem um ano, né? E o pessoal pedindo aí para voltar, muita gente para voltar. Eu não sei se para todo mundo que saiu, o pessoal faz essa mesma pergunta ou se é só para mim mesmo, não sei, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu estou bem de boa aqui onde eu estou trabalhando, né? Nunca pode falar nunca, mas aí depende, né? Depende da proposta, depende do modelo de que vai trabalhar, depende da situação, aonde vai trabalhar, depende de muita coisa, né? Então, eu não sei dizer para vocês nem que sim, nem que não. Por enquanto, aonde eu estou e aonde eu vou passando, a gente tem que ir caminhando para frente, beleza? Para sair daqui, só se for um serviço melhor do que eu já estou, positivo, ou um caminhão, ou um conjunto, ou um, né? Tem que ter várias coisas, várias, não é só voltar, ir e voltar, né? Se fosse assim, já tinha voltado faz tempo, tanta empresa que a gente passa aí, graças a Deus, né? Obrigado pela confiança de todo mundo e eu não sei, tá bom, senhores e senhores? A gente vai trabalhando aqui e amanhã, só Deus sabe, amanhã na vez, se a gente volta, vai para frente, ou volta para trás, eu não sei, beleza? Fica todo mundo com Deus, esse foi o Tom Responde 8 e em breve sai o Tom Responde 9, beleza? Vou ajudar os meninos a bater uma carguinha aqui, rapidão, de cuscuz e farinha de trigo ali, não sei, farinha de milho, esses negócios que eu tenho que carregar, carregamento sai amanhã, postivo, segue a gente lá no Instagram para você não perder novidade nenhuma, a novidade lá chega rapidão e agora eu descobri que tem como você pôr, né, os stories, os reels que eu gravo lá, tem como pôr aqui no YouTube, fica aí ligadinho que uma hora, não sei como é que aparece aí, aparece, a gente vai começar a pôr stories, mais coisas, vamos estar mais, vamos estar mais ligadinho, eu sou meio desligado com esse negócio de internet, mas vamos, né, aproveitar as ferramentas que tem e vamos postar coisa para vocês, beleza, fica todo mundo com Deus, valeu, 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 e até a próxima. A doidinha chega a dormir aqui, não sei como é que consegue dormir nessa gritaria toda, e aí Tchau, tchau.